Bom amigos do YouTube, eu Fábio China falando, claro, eu passando aqui numa estrada aqui, indo a uma fazenda, fazendo o meu trabalho, e encontro esse morador aqui, atravessando aqui, pelo jeito que estava atravessando a estrada, né, que está o caminhão aqui, eu parei para me estar compartilhando para vocês. É um jabuti, ele está direto na natureza, no cativeiro, e eu não deixei de estar mostrando para vocês. Ele está entrando ali, para dentro da serrada aqui, e tem muitos anos que eu não vejo um jabuti desse direto, eu já vi em cativeiro, mas é muito, muito, muitos anos, mesmo que eu, quando eu encontro, na verdade, acho que a primeira vez que eu me lembro, eu acho que esse é o segundo jabuti que eu vejo direto, assim, na natureza, no cativeiro sempre eu já vi bastante, já. Ele está indo ali, andando, tranquilamente, eu não vou pôr mão nele, que seja, dá para vocês vejam já. Está ele aí, e ele não é tão adulto assim, é. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E lembrando, galera, não esqueça de ser, sei que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para ter todas as informações do canal, certo? E aqueles que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha, para estar estimulando, eu estar fazendo mais vídeos para vocês, até mesmo para o YouTube perceber que vocês estão gostando do meu trabalho, ok? E aproveitando já também, quero agradecer a todos, chegando os 600 inscritos, então hoje nós estamos com 580 inscritos, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque não dá para falar o nome de todo mundo, que são muitos, e é isso aí, meus, é isso aí, galera. Aí vamos ver até mais um pouco ali, para ver a saída dele aí. E lembrando que semana que vem, já já, né? Já estou trabalhando, que é na edição do lado da travessia do Rio das Mortes Anado. Já estou com o trabalho na mão, e eu já estou editando ele, com o maior carinho do mundo para vocês. Foi legal, tranquilo. Então fica ligado, que já já ele já vai estar na rede para vocês estarem acompanhando, ok? E é isso aí, pessoal. Vou ter que finalizar o vídeo, porque o caminhão está ali na estrada, ali. E vamos deixar ele aí, fazer o seu... Continuar a sua jornada aí, beleza? Para quem gostou, deixa aquele forte like. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.